Olá, então tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje eu vim vos mostrar as minhas comprinhas de Natal. Bem gente, este vídeo vai parecer um pouco estranho e vai até ser porque eu vou gravá-lo em duas partes, em dois dias diferentes, duas roupas diferentes, duas maquinagens diferentes. Estou hoje a gravar esta primeira parte, hoje é sábado e eu vou gravar algumas comprinhas que eu já fiz, tanto na Black Friday como fui fazendo ao longo do tempo e amanhã eu vou à Primark e depois durante a semana vou então gravar a segunda parte, digamos, deste vídeo. Então vai ficar um pouco estranho, vão haver aqui duas partes diferentes, mas o importante é o resultado final, que é mostrar-vos o que é que eu já comprei. Essencialmente eu comprei maquilhagem, gente, há uma promoção na Wells muito, muito fixe que na segunda unidade vocês poupam metade do valor e assim gente, eu comprei muita coisa com essa promoção, poupei algum dinheirinho, é bom, vocês não precisam de comprar exatamente dois itens iguais, só têm que comprar daquela categoria que ali está no centro da loja, que estão identificados os produtos e vocês conseguem poupar a metade do preço da segunda unidade, o que é muito, muito bom. Eu vou começar pela única compra que não é maquilhagem, que são umas sapatilhas. Comprei na Sports Zone, na altura da Black Friday, a marca destas sapatilhas é Mistral e o preço delas era de 59,99€ e eu posso-vos dizer que eu fiquei simplesmente apaixonada. São umas sapatilhas muito, muito giras, mesmo, 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 eu adorei, tipo, a sola delas, tudo. São umas sapatilhas assim, incríveis de lindas, são mesmo muito, muito bonitas. As cores delas também me agradaram bastante e o melhor foi o descontão que eu tive em cima desta compra. Como vos disse, o preço original delas era de 59,99€, como vocês podem ver aqui. Quando eu cheguei à loja já estava com uma promoção, já estava por metade do preço, que era 29,99€ e depois eu ainda tive um desconto de 6€ na Black Friday, ou seja, eu paguei apenas 23,99€ por umas sapatilhas que custavam 60€, então. Foi muito barato, valeu muito, muito a pena e eu estava realmente a precisar de umas sapatilhas assim, mais resistentes porque eu só tenho sapatilhas de pano. E agora então passamos para as comprinhas de maquilhagem. Ah, eu tenho mais uma coisa aqui que não é de maquilhagem, mas é do mundo da beleza. Eu comprei um top coat, ele é base top coat da Purple, custou 7€ ou algo desse género e eu já utilizei, eu gostei dele. E agora sim, compras de maquilhagem. Eu vou começar, gente, por esta sequinha daqui que tem comprinhas que eu fiz no Mercadona. O Mercadona abriu aqui em São João recentemente e eu decidi ir lá ver como é que eram as coisas, mas sinceramente, de supermercado em si eu não gostei. Eles têm uma parte que é como o do Lidl, sabem onde servem croissants, donuts e assim. Só que, e se vocês repararem direitinho, são produtos descongelados. Enquanto no Lidl não, são todos produtos frescos, então para mim já perdeu ponto nessa parte. Mas eu decidi comprar muita maquilhagem lá, por ser uma marca totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados. E provavelmente eu vou fazer uma maquilhagem só com estas maquilhagens, eu acho que vai ser interessante. Vou tirar de forma aleatória, produto a produto, e vos mostrar. Comprei um corretor, assim, a embalagem dele é extremamente bonita, é assim toda douradinha. E assim, gente, estes produtos ainda estão lacrados. Como vocês podem ver, ele nunca foi utilizado. A cor dele é a número 02, luz bege. E vocês têm que clicar aqui para depois o produto ir para baixo. Comprei também um pozinho. Já agora, esta marca é a Deli Plus. E assim, eu trouxe isto que supostamente é um blush, sabem? Tem várias cores, achei muito bonitinho. Estão em um espelhito e a cor é 04, apesar de lá só ter mesmo esta opção. Eu não trouxe todas as maquilhagens que a marca vendia, até porque não tinha cachê. Mas trouxe aquilo que eu achei interessante para nós testarmos. Comprei uma máscara azul, porque eu achei muito, muito giro. E trouxe também um lápis azul para nós passarmos, assim, na parte de baixo do olho. Acho que vai ficar super giro. Não vai combinar nada com o batom. Mas o importante é nós realmente testarmos a maquilhagem e vermos como é que ela é. Está aqui, então, o lápis na cor 04, que é um azulzinho. Tinha lá várias cores, mas eu trouxe realmente o azul para combinar com a máscara. Estava também a pensar trazer verde, mas acabei por não trazer. Não achei o verde tão intenso como o azul. Comprei um glosszinho e, assim, gente, ele ainda está lacrado. Eu até vou tirar aqui o plástico, que é para não refletir na luz. Eu decidi gravar este vídeo hoje porque eu estou com um tempo e eu pensei, né, porquê não? Assim já vou arrumando algumas coisas nas gavetas para fazer os vídeos. E, assim, homem, eu não fico com tantos socos aqui para depois vos mostrar, ficar mais organizado. Ora, então, esta é a embalagem do gloss. Eu comprei na cor 03. Tem um aplicador de gloss normal. Comprei também um batom que é mais ou menos da mesma cor, como vocês podem ver. Aqui, a cor dele é a 01. Comprei também a base da marca, gente. Eu achei muito interessante por causa do aplicador dela. É um aplicador, assim, de corretor. E eu achei muito, muito giro. Eu comprei a cor mais clara, que é o tom número 01. Só que as cores que tinha lá de base não eram lá essas coisas. A embalagem, apesar de ser mó grandona, eu não sei o que, só traz 25ml de produto. O que também é um calo... É, não é? É, tipo, pouco produto para uma embalagem tão grande. Comprei também uma sombrinha, gente. Uma sombra castanha normal. A cor dela é 07. Para nós podermos fazer, assim, um olhozinho. Só uma sombrinha no olho. Comprei também um pó matificante. Ele diz ser universal, ou seja, é aquele tipo de pózinho branco. Que eu não sei se me agrada muito. Ele provavelmente vai esbranquiçar a pele e tudo mais. Para mim, normalmente, resulta. Mas, obviamente, não é universal. Não vai resultar para toda a gente. Comprei ainda um eyeliner, gente. Comprei um eyeliner em gel. Eu não tenho nenhum. Nunca usei nenhum. A cor dele é número 02. Eu não me recordo que outras cores é que tinha lá. Mas ele pareceu bem preto. Na altura. Do Mercadona é só. Eu não sei se eu tenho para aqui, tipo, a fatura. Para vos dizer o preço das coisas. Mas eu sei que na altura gastei, tipo, 40 e tal euros nestas coisas. Depois temos, então, Kiko. Eu não comprei muita coisa. Eu escolhi algumas coisas da Kiko que o meu namorado me foi oferecer. E, assim, na loja estava aquela promoção de 6 pelo preço de 3, dos mais baratos que elas ofereciam. E eu decidi pagar 3 coisinhas e as outras 3 eu meti na prenda dele. Comprei um blush em creme. Eu gosto muito de um da Kiko que eu tenho. Só que ele é já meio antiguinho. E eu vi este e gostei bastante. Vi aqui uma oportunidade. A cor dele é a 02. Comprei também da coleção Party All Night. Na cor 03. Uma sombrinha, gente. Sinceramente, eu não sei porque é que eu comprei esta sombra. Mas, na altura, devo a ter achado muito bonita. Ela é, assim, um rosinha com brilho. Eu, normalmente, gosto bastante de utilizar as sombras em creme. Porque são muito, muito práticas. E eu comprei uma na Kiko também. Que eu achei muito, muito gira. E utilizo sempre. Ela também, assim, um rosa. E, por último, comprei uma espécie de marcadorzinho, sabem? Para os lábios. Eu, provavelmente, vou pegar nas outras maquilhagens de prenda do meu namorado, da Kiko. E fazer só uma maquilhagem com produtos da Kiko Milan. Normalmente, vocês gostam desse tipo de vídeos com produtos de lábios. Portanto, eu acho que vai ser interessante, se assim for. Comprei, então, como estava a dizer, este marcador de lábios. É aquele lip tint, sabem? Que marca o lábio meio que mancha. E vocês ficam com uma cor bonita durante várias horas. A seguir, temos compras na Wells. E, assim, gente. Eu comprei muita coisa na Wells. Porque valeu mesmo a pena. Comprei muitas prendas. Achei que super compensou aproveitar tanto para comprar para mim, como para oferecer. Sem ser dessa promoção de 50% na segunda unidade dos produtos selecionados. Tinha também desta marca. Que o nome dela é Physicians Formula. Eu não sei se é exatamente assim que se diz. Mas a embalagem desta base é simplesmente chiquérrima. As coisas são muito, muito bonitas. Comprei, então, um hidratantezinho. E comprei também a base da marca. A base eu comprei na cor LC1. E eu estou muito, muito ansiosa por testar estes dois produtos. Provavelmente eu vou fazer um vídeo só deles. Porque realmente foram produtos bem carotos, gente. Eu até trouxe a conta. E, basicamente, isto ficou-me pela bagatela de 21,42€. Sendo que eu tive desconto na base de 6,48€. Então, se eu não tivesse desconto, ia para os 27,28€. Então, ia ficar meio caroto por dois produtos. Mas eu acho que valeu a pena com este desconto. E acho que a base vai ser muito boa. Eu estou com uma expectativa bem alta. Depois, e dos produtos selecionados da Wells com desconto. Eu comprei esta paletona. Que, assim, gente, eu já criei há muito tempo. Eu tinha visto no Insta. E eu queria, porque queria. A parcela era de 14,99€. E eu comprei uma também para oferecer de prenda. Eu não vou estender muito sobre as prendas, não é, gente? Porque a quem eu vou oferecer também vê os vídeos. Então, mais vale, né? Estar em silêncio. Eu achei-a muito, muito bonita. Eu já estava a namorar há muito, muito tempo. E quando cheguei lá, era a única desta cor que tinha. Mesmo para mim. Comprei um conjunto de batons da Technique. O preço dele foi de 9,49€. Eu achei que foi barato, gente. Porque traz 6 batons por 10€. Não é realmente caro. Comprei também a paleta da Makeup Revolution. A Soft X. A paleta de iluminadores. E assim, gente. Eu estou ansiosa por utilizar nestes iluminadorzinhos. Assim. Eu não sei como é que está a ficar, porque eu não estou a ver nada. Vou estar assim. Mais iluminada agora. Eles parecem-me ser extremamente bonitos. Comprei uma paletinha das Chocolate. É assim, eu já tenho duas. Tenho a de Chocolate Mighty. Tenho a de Chocolate Nude. Uma coisa assim desse género. E agora tenho a Peanut Butter Cup. A embalagem, primeiramente, é extremamente bonita. E não sei porque é que eu só vejo estas paletas na altura do Natal, gente. Eu acho que deveria vender durante o ano todo. Com certeza eu iria comprar uma em cada mês. O cheiro destas paletas é sempre muito, muito bom. E eu gostei desta por ter tons alaranjados. Tenho aqui uma marlinha, não sei o quê. Vou fazer também um vídeo a testá-la. Não será sozinha, não é? Acho que eu vou fazer uma maquiagem de Natal com ela. Sim, uma coisa mais ousada. E depois daquela grandona, provavelmente vou fazer um vídeo só dela. Porque eu acho que merece. E tenho também esta paletinha rosa. Que assim, gente, é linda. E ela é de iluminadores, bronzer, blush. Assim, gente. Um amorzinho mesmo. Ela é linda, linda, linda. E no final eu recebi um verniz da Catrice de oferta, gente. Traz uns ml. E eu não vos disse o preço das coisas. A paleta de iluminadores. Não sei o quanto é que custou. Deve ter sido tipo 12 euros. Como a outra também. Bem, a dia de iluminadores também não tem o preço. E então são só os batons e a paletona grandona que têm o preço. Foram estas as minhas comprinhas. Acho que vos mostrei tudo. E a Cátia do Futuro há de vir agora para vos mostrar o resto das comprinhas. Bem, gente. Voltando aqui, então, num dia diferente. Numa iluminação diferente. Para vos mostrar o resto das minhas comprinhas. Vocês podem ver, eu coloquei tudo aqui atrás. Temos sexo da Primark. Temos da Sportzone. Temos várias coisinhas. Várias compras para serem mostradas. Eu quero pedir desculpa pela minha cara que está sem maquilhagem. Isto porque, a seguir, eu vou pegar algumas coisinhas que eu vos vou mostrar aqui. Juntar coisas que eu mostrei no início deste vídeo. E fazer uma maquilhagem de Natal. Vai ser a maquilhagem que eu vou utilizar para o jantar de Natal que é hoje. Então, vocês já se inscrevam no canal para não perderem esse vídeo. Ou vai correr muito bem ou vai correr muito mal. Porque eu vou fazer uma maquilhagem sem nunca ter testado esses produtos. A minha cara está cheia de borbotes e tudo mais. Isto porque eu deixei de tomar a pele, gente. Mas se vocês quiserem, eu depois faço um vídeo a falar sobre isso e o que é que aconteceu à minha pele. E queria pedir desculpa também pela iluminação. Porque hoje é um dia de chuva. Eu estou a gravar isto sábado. Ou seja, um dia antes de vocês verem este vídeo. Tem mesmo que ser gravado nesta altura. Não tenho que nos faça. Porque estão dias de chuva, né? Estamos no inverno. Põejam-se confortáveis porque já estamos na segunda parte deste vídeo. Mas, mesmo assim, eu tenho muita coisa para vos mostrar. Vou começar já por esta bolsinha que está aqui, não é? Não está em saca nenhuma. Porque, basicamente, não cabe. Eu tinha mais sacas da Primark, gente. Mas eu decidi atolhá-las assim para não ter tantas sacas aqui no quarto. Já que eu fui à Primark no fim de semana passada. No domingo passado não tive tempo durante a semana de vos gravar este vídeo. Estou a gravá-la agora. Então, as sacas andaram por aí. Mostrando, então, a bolsinha, gente. Eu achei muito gira. É aquela mochilinha mais pequena. Mas não é tão pequena quanto isso. Ela é bem, bem espaçosa. E eu achei muito interessante. Uma coisa que aconteceu lá na Primark foi... Eu fiz todas as minhas compras, juntamente com o meu namorado. E depois, quando a gente saiu da fila, a gente viu mais uma ou duas coisas que nós queríamos. E voltámos para a fila. E esta mochila foi uma delas. O preço original delas era de 14 euros. E eu paguei apenas 7. Eu acho que valeu muito a pena. Porque ela é muito, muito bonita. E espaçosa. Ela tem, inclusive, um feixo aqui dentro. Que, obviamente, eu não vos vou conseguir mostrar. Mas ela tem um feixinho aqui. Para vocês guardarem as vossas coisas mais miudinhas. Eu acho que valeu muito, muito a pena. Vou pegar agora, por exemplo, nesta saca da Sportzone. Que tem umas sapatilhas da marca Ipso. Gente, eu achei-as simplesmente lindas. Lindas, lindas, lindas. Eu no início deste vídeo já vos mostrei umas sapatilhas de uma outra marca, da Mistral. Que são muito gírias, brancas e tal. Com um solado maior. E assim, gente. Eu, quando eu era mais novinha, não tinha oportunidade de ter, assim, sapatilhas que eu gostava. Não sei se eu me vou fazer entender. Não quero estar, tipo, a trazer-vos uma vibe mais triste. Não é nada disso. Mas, basicamente, os meus pais não tinham oportunidade de me dar aquilo que eu realmente queria ou gostava. Não estou a falar de marcas. Estou a falar de sapatilhas bonitas que ficavam acima do orçamento deles. Então, eu comprava sempre as mesmas. Aquelas imitações das All-Star. Sempre eu partinhas e não sei o que. Eu usava sempre o mesmo tipo de sapatilhas. Era sempre desse género. E eu realmente abusei em comprar sapatilhas. Como vocês podem ver, ainda tem ali mais um saco da Sportzone. Com mais duas. Aproveitei realmente para comprar sapatilhas que eu gostasse. Gente, não é que as três sapatilhas tenham sido caras. Elas custaram 16,99€. O meu número é o 39, para quem estiver interessado. Mas é que, na altura, nos cobraram uns chineses. Era, tipo, aquele lado. Eles só eu compravam e custava, tipo, 10€. Então, era mais barato na conta deles. E eu estou a sentir que a luz está oscilando um bocadinho. Me desculpem, mas, né? Tenho que gravar este vídeo. Vou-vos apagar neste saco da Sportzone. Vou-vos mostrar as sapatilhas todas. É isso mesmo. Todas as sapatilhas que eu comprei foram no tamanho 39. E as próximas que eu comprei foram estas daqui, gente. Eu achei muito, muito giras. Foram as únicas sapatilhas, únicas, brancas que eu comprei. Para além daquelas da Mistral. Estas são totalmente brancas. São mais grossinhas, sabem? Não são de tecido. Tal como há as brancas. Então, dá muito jeito para utilizar nos dias mais chuvosos. Ou dias de outono, estão a ver? Porque as sapatilhas que eu tenho são mais de pano. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo a mostrar-vos. E eu comprei, então, estas sapatilhinhas. Eu achei-as muito, muito giras. Eu estava indecisa entre umas destas e umas baixinhas. Que eram da mesma marca. O preço delas foi de 19,99€. E comprei também umas sapatilhas da Nike. São do mesmo género das outras. Eu gostei muito, muito delas. Eu comprei na secção junior. Acho que é assim que se diz. Comprei no tamanho 39 também. Paguei 34,99€. E achei-as muito, muito giras. Muito levinhas. Eu queria uma que tinha florezinhas lá. Mas não tinha o meu número já. Então, optei por estas. E acho que as sapatilhas foram excelentes compras. Eu ainda queria ter comprado mais um parzito. Mas depois lá me controlei e acabei por não trazer. E agora vamos, então, pegar num dos setinhos. Vou pegar neste. Que está um pouquinho mais vazio. Vamos começar por ele. Não comprei só coisas na Primark. Por exemplo, isto aqui eu comprei na Tiger. É aquelas cenas de pousar os pratos. Para quem não sabe, eu e o meu namorado vamos nos mudar. Vamos para a nossa casa. Nós estamos a começar a pensar nisso. Ver casas e tudo mais. E nós estamos a comprar algumas coisinhas que a gente sabe que vão ser precisas depois. Lá. E este é um daqueles coisas super, super interessantes de ter. Para não sujar, sabem? A toalha. Então, vocês se opusam quando o forem comer. Está feito. Se quer alguma coisa, é só passar um paninho em cima. Está limpo. Custou 1 euro cada um. E eu comprei 2. Na Primark e também para a nossa casa, decidimos comprar um secador de cabelo. Custou 11 euros. E tinha lá também outro secador que era mais pequenininho. Era de viagem. Eu não tenho a certeza se isso vai ser exatamente o secador que a gente vai ficar. Ou se a gente ainda vai arranjar outro. Mas dá para o desenrasque, gente. Eu achei-o muito bonito. Ele é assim todo aveludado. A parte preta. E tem uns detalhes em dourado. É muito, muito bonito. E funciona perfeitamente. E assim, gente. Por 11 euros, eu achei bem, bem baratinho. Eu queria que vocês deixassem também aqui nos comentários. Se vocês querem ver vídeos depois da casa, como é que a gente vai decorar, como é que a casa é, sem expor muito. Eu não quero trazer exatamente tudo, mas trazer algumas coisas que a gente possa comprar, compras que a gente vai fazer para a casa e assim. Deixem aqui nos comentários se vocês se interessam por esses vídeos. Comprei também cabelo, que já está assim. Tudo desfeito, gente. Isto tem uma trança bonitinha, mas eu desfiz para usar. Para ver como é que era. O preço original era de 3,50 euros. E eu trouxe por 1,50 euros. Tinha lá cinzento, laranja e vermelho. São as cores que eu me lembro de lá ter visto. E eu trouxe tipo a fazer um penteado, fazer umas trancinhas aqui de lado ou não sei o que. Para dar um efeito especial num vídeo ou numa personagem que eu queira fazer. Comprei também este kitzinho de batons. Ou melhor, um kitzão. Eu vou abrir. Ele está tipo lecrado. E eu achei interessante por causa do preço. Foram 12 euros e traz 11 batons ou 10 batons, algo desse género. Os batons também são extremamente bonitinhos. A embalagem, sabem? Muito, muito fofinhas mesmo. Eu vou fazer aqui um swatch de todos eles. Se vocês se interessarem eu posso fazer um vídeo só a testar estes batons e a falar sobre eles. Ou então depois mais para a frente eu vou realmente dizer qual é a minha opinião geral deles. Eles são bem grossinhos. Assim a passar na mão já dá para perceber que eles são bem grossinhos. Com uma cobertura bem alta. Kitz são grossos demais para o meu gosto. Até porque os batons da Primark, os comuns com a embalagem retangularzinha, são bem fininhos. São bem líquidos, com uma cobertura alta também. Eu não sei se eles são assim por causa do tempo, por causa do frio ou algo desse género. Estou a fazer umas coisinhas bem pequenininhas. Tenho aqui, a maior parte dos tons são sem brilho, mas também tenho aqui dois glossinhos. Eu não sei se os outros são exatamente batons matos, ou sabem, secos ou não, mas eu sei que tenho aqui dois glossinhos. Um rosinho e um mais nude, que por sinal é extremamente bonitão. E eu espero então que dê para vocês verem como é que são os batons aí na tela. Eu achei bonito, eu achei interessante. E por fim, nesta saca temos um cinto. Eu comprei um cinto de duas fivelas, gente. Assim, um cinto de sonho, que eu já queria há muito, muito tempo. Então, comprei. Estou muito satisfeita, custou 6 euros e todos os cintos que eu vi deste ano eram mais caros. Por isso, eu acho que valeu muito, muito a pena. Vai ser aquele cinto que eu vou estimar bastante, porque eu já o queria há muito tempo e já andava a namorar um deste género há muito tempo. Agora então, passamos para a última saca. Já está aqui comigo. Eu ainda tenho uma saca da Wells para vos mostrar alguns produtinhos que eu comprei na Wells. E também uns que eu comprei no continente de maquilhagem. Mas eu vou deixar isso para o final do vídeo. E vamos começar então a tirar as coisas daqui. Temos então esta malinha que, assim gente, é lindíssima. Eu vi lá umas outras de andar a cintura e tudo mais. Giríssimas. Mas esta aqui eu meti aqui uma telemóvel dentro e cabe. E basicamente não cabe mais nada. Mas assim, para complementar um look para vocês levarem, tipo, o telemóvel e o vosso dinheirinho super serve. E custou 4 euros, gente. 4 euros. Tipo, foi muito barato e ela é muito, muito bonita. A única coisa, assim, que não me agradou tanto foi a alça desta mala que me parece de uma qualidade um bocadinho inferior. Mas de qualquer das formas ela é muito, muito bonitinha. Depois eu comprei também este kitzinho, gente, tipo, para lavar os dentes. Achei fixe porque é uma pasta mais pequenininha e uma escova de dentes também pequenininha. Custou 1,50 euros, então foi bem baratinho e eu acho que valeu muito, muito a pena. Comprei também roupa. Comprei uma t-shirt de homem por 2,5 euros, gente. Eu adoro as t-shirts de rapaz de lá. Tem umas tampas muito giras e são, tipo, muito baratas. Então, tipo, 2,5 euros não é nada e eu achei muito, muito gira. Eu tinha-vos dito que quando houvesse roupa eu ia, tipo, fazer uns videozinhos, tipo, a usar, mas... Ai, gente, que preguiça. Não, desta vez não vai ter nada disso. Vou só mostrar aqui mesmo. Sorry, eu prometo que para a próxima vez eu vou ser melhor. Uma melhor youtuber e vou fazer. Comprei também esta camisola. Uma camisolazinha, tipo, fininha. Uma malhinha bonita. Com uns talhezinhos em dourado. Gostei muito. Custou 7 euros. Comprei no tamanho L e a camisola de rapaz. Comprei no tamanho X gel para ficar mais largura. Comprei também uma suete por 6 euros. Vou tirar daqui os autocolantes. Comprei no tamanho X gel porque eu olhei para os braços da L e fiquei assim... Hum, isto não vai servir. Eu tenho os braços largos, gente. Então, comprei no tamanho X gel. Gostei muito da cor. Achei super gira. Então, cá está. Comprei também meias porque meias dá sempre jeito. 7 pares por 3 euros. 7 pares pretas. 7 pares brancas porque eu descobri há pouco tempo que eu não tenho meias brancas. Eu comprei meias brancas? Não sei delas. Acho que eu dei todas ao meu número. Acho que foi isso que aconteceu. Algo desse género. Comprei do 37 ao 42 e da preta também foi do 37 ao 42. Portanto, aqui está. Comprei ainda um casaco. Também comprei no tamanho X gel. Não me perguntem porquê, gente. Eu comprei tudo X gel desta vez. Ah, o casaco eu experimentei lá e não me servia o L. Eu até queria em preto, mas acabei por trazer este cinzento clarinho porque do preto não tinha X gel. Só tinha o L e eu decidi trazer o cinzento. Comprei também um xampo seco da Primark mesmo. Outra vez eu comprei lá, mas foi de uma outra marca e agora comprei da Primark mesmo. Bem pequenininho, custou 1h30, valeu a pena. E comprei maquilhagem. Sendo bem sincera, não comprei tanta coisa. Comprei aquele kit de batons que realmente me entusiasmou. Mas comprei a base por 3 euros. Eu já testei uma outra base que eu gosto bastante, mas ela não é um bocadinho mais carinha. E eu queria testar uma outra. Comprei um batom que estava por 3 euros e eu comprei por 1,5 euro. A cor é bem bonita. E comprei também um lápis de boca que estava por 2 euros e eu comprei por 1 euro. Foram essas as minhas comparinhas de maquilhagem na Primark. Agora, e falando sobre mais maquilhagem, eu vou-vos mostrar as compras que eu fiz na web. Assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu adorei aquela promoção de 50% na segunda unidade. Deu muito jeito, tanto para comprar prendas como para comprar maquilhagem para mim. Só que em cada loja meio que havia alguns produtos em menor quantidade. Eu não sei o que é que era, mas que eram diferentes e iam variando. Então, eu posso-vos dizer que o que eu vos vou mostrar hoje são de Wells diferentes. Porque eu fui a Wells realmente no shopping onde eu fui ao Primark, mas depois quando eu fui, comprei aquelas últimas sapatilhas por... as mais baratinhas, sabem? Aquelas pretas. Por isso é que estão num soco diferente. Também comprei umas coisinhas aqui na Wells em Oliveira. Comprei esta paleta de rosto. É uma paleta de iluminadores. E tem aqui uns tonzinhos mais rosados que dão como blush para mim. A embalagem é muito bonita. Se tiver esses desenhos realmente das flores, mas não tem. E eu achei interessante. Gostei dela. Foi por isso que eu a trouxe. E também num Oliveira, eu acho, comprei esta paletona aqui, gente. Isto sim, é uma paletona mesmo. Tem blushes, iluminadores, bronzers e assim, numa quantidade imensa. Por isso é que eu gostei e decidi trazer. E assim, parece-me aqueles tons que não ficam, tipo, super chinaladas, sabem? Vocês têm que ir construindo camadas, mas são bem pigmentados. Comrei também a esponjinha da Essence. Fiquei muito curiosa para a testar. E por fim, esta paleta, gente. Que assim, deixou-me de queixo caído. A paleta em si é linda. É, tipo, tudo lindo. Tudo lindo, gente. Ela tem, tipo, duas partes para abrir. Então, assim, a paleta custou 7,99€. E foi, com certeza, 7,99€. Muito, muito bem gasto. Eu estou, tipo, apaixonada por ela. E sobre as outras coisas. Esta paleta aqui foi 6,99€. E esta grandona não tem preço. Se quer, não sei onde é que foi parar. Sobre a esponjinha, foi 3,79€. Que ainda tem aqui as quantinhas. É meio complicado dizer-vos o preço tudo. Pode ser que tenha faltado alguma coisa. Mas espero que me compreendam, não é? Já estas comprinhas que eu fiz no continente. Eu não vou saber quanto é que foi. Mas os preços são sempre os mesmos, não é, gente? Eu comprei o Tattoo Brown da Maybelline New York. Eu quero fazer um vídeo só sobre ele, gente. Porque eu achei muito interessante. Eu o comprei na cor 07, que é Black Brown. E eu achei este produto muito interessante. Porque ele diz ser um gel à prova de água. E eu já vi vídeos na net a falarem sobre a duração dele. E que ele dura muito tempo. Então, eu quero realmente testar com vocês. E nós vamos ver qual é que é a durabilidade dele realmente nas sobrancelhas. Se ele dura bastante ou se ele vai ser assim uma caquinha. Comprei também um rimelzinho. Porque me falaram que ele era muito bom. Também da Maybelline New York. É este daqui. Provavelmente vocês já o viram. E eu fiquei muito curiosa para o testar. E por fim, também da Maybelline New York. Comprei os batons. Ou melhor, um batom que eu escolhi esta cor. Porque as outras na altura não estavam a chamar muito a atenção. E eu pensei, esta aqui tem sim uma corzinha de caramelo. Deve ficar muito bonita nos lábios. E foi por isso que eu o trouxe. Porque falam muito bem da duração dele. E o preço não é assim nada tão exagerado. Comparando, por exemplo, com os daqui. Com algo desse género. Eu vou então concluir este vídeo. Agora eu vou almoçar. Para depois gravar esta maquilhagem de Natal. Com os produtinhos novos para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo o vosso like. Subscrever o canal. Ativar o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado eu vou deixar aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas. E tchau! Tchau!